Vou mais tarde, vou lá me casar Mais um dia que eu estou curtindo, ela me falou Vou embora dessa casa, e do seu amor Pra dizer que eu não acertar, eu nunca te amei O meu irmão e sua casa, foi quem deu que deu Era uma tarde tão triste, onde ela partiu Na curva daquela estrada, ela conseguiu Era como folha seca, e vai onde eu penso que é O meu irmão e sua casa, foi quem deu que eu não acertar, eu nunca te amei O meu irmão e sua casa, foi quem deu que eu não acertar, eu nunca te amei O meu irmão e sua casa, foi quem deu que eu não acertar, eu nunca te amei O meu irmão e sua casa, foi quem deu que eu não acertar, eu nunca te amei O meu irmão e sua casa, foi quem deu que eu não acertar, eu nunca te amei